Então o impulso eco se propõe a ser um movimento para a gente impulsionar a consciência ecossistêmica, ou seja, para que cada vez mais a gente possa se conectar com a natureza, com as outras pessoas, com os outros seres, com o todo, e com o nosso eu, com E maiúsculo, a nossa dimensão espiritual, ou o nosso eu superior, ou, como a gente fala na teoria U, o nosso maior e melhor potencial futuro. Então é um movimento para que a gente possa agregar pessoas, projetos, causas, produtos, serviços, organizações, grupos, que estejam em sintonia com esse futuro que quer emergir, que tem a ver com essa ampliação de consciência, com essa causa, vamos dizer assim, de impulsionar a consciência ecossistêmica no micro e no macrocosmos, individual e coletivamente, para pessoas, organizações e sistemas em geral.